Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje eu tenho aqui para fazer com vocês mais um unboxing de um produto multimídia do metal e dos quadrinhos. Recebi já tem algum tempo esse produto, mas novamente por questões de tempo, logística, eu acabei me enrolando mais para fazer esse unboxing aqui para vocês. Mas agora com mais calma eu consigo abrir e mostrar este belo item para vocês. Eu espero que seja belo, porque eu ainda não vi ele. Ele está aqui ainda lacrado, enviado pela Estética Torta, editora que tem trabalhado com vários títulos abrangendo literatura e rock. Então vamos abrir aqui esse pacotinho aqui e dar aquela bela folhada no produto que vem aqui dentro. Gente, eu quero começar então aqui, ele segue lacrado, já tem alguns dias que ele está aqui em casa, no cantinho. Eu vou abrir aqui então, quero compartilhar com vocês um pouco do item. Não bastasse o produto ter atrasado bastante também na entrega, eu acabei atrasando bastante também na abertura dele. Cá, tenho uns papelzinhos aqui para não amassar. Papelão aberto então, vai para o canto. E estou aqui com o produto, mais um brinde aqui, já mostro ele para vocês. E o item da vez agora é Renascimento do Angra, mais um quadrinho aqui em parceria do Rafael Bittencourt com a Estética Torta. Só contextualizando, eles já fizeram a parceria aqui no Tempo das Sombras. Então, um quadrinho que conta toda a história que é narrada no Tempo of Shadows, o disco conceitual do Angra, lançado em 2004. Eu já mostrei esse item aqui, eu vou botar o card aqui em cima para que vocês possam ver o unboxing e os comentários relacionados a esse quadrinho aqui. Que é uma parceria do roteirista Felipe Castilho com o Alessantos, artista, e o conceito e o roteiro do Rafael Bittencourt. E agora então, Rebirth, outro quadrinho. E levante a mão quem não sabia que Rebirth era um álbum conceitual. Eu demorei muito para saber, para falar a verdade. Até por não ser uma história linear, cronologicamente linear. Então, aparentemente, ele foi escrito com um grande conceito por trás. E agora então, aqui ele vai estar mais alinhado e traduzido, para que a gente possa ter uma visão numa mídia um pouco mais diferenciada, voltada mesmo a esse entendimento de história. Ele é capa dura, assim como o Tempo das Sombras. É o mesmo tamanho. Ele é um pouquinhozinho de nada mais fino. Então, mesmo tamanho aqui. As lombadas... Puta merda, aí é foda, né? Os caras não conseguem nem alinhar lombada. Aqui eles botam o logo do Angra, aqui não tem o logo do Angra. Aqui está o símbolo da estética torta, aqui está o símbolo da estética torta. Aí é pra foder. Mas, enfim, ele é o mesmo padrão. Pelo menos na estante vai ficar semelhante. Temos, então, capa aqui, Angra Renascimento. O que é isso aqui? É um carinha olhando para uma cidade destruída. E o anjo da capa do Rebirth, aqui, num estilo um pouco mais feio. E aqui a assinatura, então, né? Eu acho que isso aqui é o símbolo historial que o Rafael Bittencourt criou para ele. Então, aqui, a assinatura do Rafael Bittencourt. Assim como já tinha também na outra capa, junto dos outros artistas. Na lombada nós vamos ter título, então, o logo do Angra. Título, o símbolo do Bittencourt e mais a assinatura da estética torta. E atrás, então, aqui na quarta capa, é Renascimento. A mais entre o céu e a terra do que alcançará o olhar da ciência. Temos, então, um deserto aqui, umas montanhas, código de barra, alguns sites da estética torta e o símbolo da estética torta também. Então, vamos abrir e dar uma folhada aqui. Vamos ver como é que está o material dentro dessas páginas. Tirei do plástico, então, vou dar aquela folhada. Eu acho que o artista é o mesmo, tá? Pelo estilo do traço. Temos aqui a guarda, né? Com alguns recordes, como se fosse fotos ou páginas. Olha que bonito esse azulão aqui. Isso aqui remete bastante ao álbum do Rebirth. Renascimento aqui. Temos uma terceira capa. Expediente, então. De 2023, é do ano passado, só que foi lançado esse ano, né? Todos os direitos reservados. Logomarca Angra foi licenciada para uso na presente edição, mediante acordo com seus proprietários. Texto fixado. Direção editorial, Eliel Vieira. Edição, Marcelo Vieira. Edição de arte, Alessantos. Revisão, Jaciara Lima. Leteramento e diagramação, Thiago Mello e Alessantos. Cores, Pedro Guerra. O Alessantos é o mesmo artista do outro aqui, então ele volta nesse quadrinho aqui fazendo as artes. O roteiro aqui, eles não informam nenhum outro roteirista, então eu imagino que seja só do Rafael mesmo. Temos a ficha aqui, né? A catalogação. Então ele é de 2024. O lançamento do quadrinho foi em 2024. Primeira edição, 2024. E notas do editor aqui. Um texto do Marcelo Vieira, então. Passadas mais de duas décadas de lançamento do Rebirth, fez agora uma fascinante representação em forma de gráfico nova do icônico álbum. A narrativa se desdobra em três realidades distintas, tornando-se um verdadeiro caleidoscópio de fantasia, mitologia e espiritualidade. O projeto destaca-se por capacidade de refletir a profundidade das letras. Ao folhar as páginas, os leitores são transportados por universos vibrantes, as cores, a atmosfera, o roteiro. É uma colaboração entre Rafael Bittencourt e o renomado autor brasileiro Laudo Ferreira. Não é o mesmo do outro quadrinho, então. É um outro roteirista que fez parceria com o Rafael, cujas quatro mãos entrelaçam-se para criar uma trama envolvente com ilustrações de um dos melhores artistas do país. Olha, ele pode ser bom, né? Isso é gosto pessoal, mas não me chamou tanta atenção os traços dele no tempo das sombras, para falar a verdade. Não apenas complementa, mas amplifica a experiência original do álbum. Com a promessa de ser uma experiência imperdível para fãs da banda e amantes dos quadrinhos, perspectiva sobre o reburfe, oportunidade única de imersão. Não menos importante, temos ciência que a gestão foi marcada por desafios, entre ajustes artísticos e refinamento. No entanto, seguro, todos os responsáveis para morar, narrativa, conscientes da espera, buscamos agora oferecer um produto verdadeiro, com direito a easter eggs para leitores mais obstinados. Então tá, tem duas páginas aqui da nota do editor, e aí vamos então para o início do quadrinho aqui, com essa primeira capa. Parece aqueles personagens meio samurai do Lion Man, que usam um capacetão de palha. Esta aqui é uma livre adaptação do álbum Rebirth, do Angra. O tempo de leitura em ritmo normal é similar à duração do álbum. Assim, para enriquecer sua experiência, acesse o QR Code da plataforma digital de áudio de sua preferência, e deixe o Rebirth ser a trilha sonora para a história que vai começar. Então tem aqui acesso para Spotify e Deezer. O mesmo aconteceu no Tempo das Sombras, só que, na minha opinião, o tempo de leitura não é o tempo do álbum, pelo menos naquele primeiro não foi. Cooling Breeze for a Summer Day. Então já começamos aqui com a música deles aqui. Rio de Janeiro 86. Acabou meu cigarro. Para vocês terem uma noção um pouco aqui do estilo de traço. É, o estilo aqui do Alessandes, ele até me lembra um pouco o estilo do Steve Dillon, que desenhou Hellblazer e Preacher. E me lembra também um pouco do Guy Davis, que também desenhou Vértigo, né? Trabalhou um pouco com Sandman. Enfim, é um estilo que remete mais aos anos 90. Como vocês podem ver aqui, né? Até pela pintura. Um negócio meio aquarelado aqui, meio achurado. Preciso encontrar alguém. Scarecrow Garden of the Dead. Let Time Just Fly Retrieving. Vou mostrando um pouco aqui das páginas, mas eu também não quero ficar procurando muitas informações por causa de vocês quererem ler o quadrinho. Eu não quero ficar metendo muito spoiler pra vocês. Mas ao longo do quadrinho a gente tem aqui a letra. A Leader, a Learner, a Lauf of Beginner. Então a gente tem a letra da música Rebirth. A Lodger of Lanness. Então ao longo dessa história eu imagino que vai ter um pouco da letra da música Rebirth. Até porque é a música que auto-intitula o vídeo. Ó, aqui temos mais a arte de finalização. Aqui dá pra ver, né? Um pouco de rabiscos de lápis. Que me parece um negócio meio Mad Max. Meio pós-apocalíptico. Meio deserto. De novo aqui os nossos samuraisinhos. Tupana. Ó. Tupana. Tupana. Pam, pam. Ele vai juntar o conceito de todas as músicas aqui nessa história. Não vou ficar lendo muito também, mas deve ter... Você é Shadowhunter, um dos líderes dos Heroes of Sand. Então eu acho que eles estão pegando o personagem ali do Tempo of Shadows. Trazendo pra cá e fazendo multiverso, né? Os heróis das areias. Agora tudo faz sentido. Não eram sonhos e sim lembranças. Eu sou Shadowhunter. Então tá aqui um mini spoiler que eu tô perdidaço com essa história aqui. Eu praticamente não sou muito fã de multiversos. De ficar misturando coisas. Então eu espero que seja bem explicado isso pelo menos. Cara, parece o Wolverine. Nossa, desenhar umas garras aqui, ó. Virou o Hugh Jackman. Então tá aqui, ó, os caras do Mad Max. Ride the Wings of a Brand New Day. Esse cara aqui, ele só de cônica aqui tá dando uma surra em todo mundo. Fatos importantes aqui também é que a arte, de fato, ela é mais simplificada. A gente não tem muito detalhamento em fundos, ó. Como vocês podem ver. Foca mais no primeiro plano. E o segundo plano, ele não é tão detalhado. Ó. Só preciso ter um vislumbre aqui de como é que tá sendo feito. Feito o estilo de desenho. Tem um aqui mais um personagem nata. Um balão voador. Chega a escravidão. Esse é um traço aqui que não tá me agradando, pra falar a verdade. Tá até mais feio que o do material do Tempo of Shadows. Durante a produção, né, atrasou bastante a entrega desse quadrinho. Parece que o artista tava meio atrasado, né. Eu não sei se ele não agilizou aqui pra fazer a entrega e deixou um pouco a desejar. Rebirth of a Man. Aqui, ó. Agora o cara parece Jesus Cristo dirigindo. A Scarecrow, Night and Smile. Aqui, eu não sei como é que termina a história. Mas tem aqui, ó. A cabeça do Rafael Bittencourt numa estaca. Deve ser um dos easter eggs. E eu acho que essas pessoas aqui são a galera que trabalhou no quadrinho. Parece o Vieira, né. Vai saber. E temos aqui, não apenas o Renascimento, mas a Consolidação Definitiva de um Gigante. O Angra subiu. Aqui, eu acho que é um texto falando da época que o Angra se encontrava, nessa época aqui. Texto de Clóvis Romano, jornalista e autor do livro Ander Matos, a obra. A produção primorosa do Denis Ward. É, aqui eles estão falando da produção do disco Rebirth. Então, umas três, quatro páginas aqui. E agora, uma parte mais de bônus aqui, Concept Chart. Toda HQ necessita de um tempo de maturação, estudos para trazer à luz o conceito. Foi preciso muito tempo de pesquisa. Aqui é o Alessandro falando um pouco, talvez, sobre como é que foi a criação desses conceitos. E essa parte que eu costumo gostar bastante, né. Que vai mostrar os estudos. Então, aqui, ó. Distopia, Veículos e Soldados, Carro de Polícia, Modelos de Zeppelin, Capacetes. Estudos aqui, referências para criar um pouco daquele mundo pós-apocalíptico. Que a gente viu nos quadrinhos. Tipo de Soldados aqui. Alguma coisa, uma vibe meio Hellboy nazista. Temos aqui o Mr. Bison. You win. Rock, Stania, Maga, Sacerdotes, Heroes of Sand, Town, Sun. Mais alguns personagens do quadrinho. Que eu devo ter passado batido nessa folhada. Estudos dos personagens Hunter. Então, aqui, mais alguns estudos agora do personagem principal. Só que falta agora eles ficarem botando esse personagem em vários álbuns conceituais. Confira passo a passo de uma das páginas. Então, aqui, ó. Esboço, né. O raft inicial da página. Já pensando um pouco em estrutura de quadrinização. Aí, aqui, arte final. Acho que também é no lápis isso aqui. É, em sombra. Então, aqui, o esboço, né. O rabisco. Aqui, já com volumes. Volumes e sombras. E depois com a pintura digital. O que já nos mostra um pouco do processo, né. Ele foi todo feito meio que a mão ali pelo Alessandro. Ele criou, então, posicionamentos. Criou um pouco ali da narrativa por quadrinho. Finalizou no lápis. Depois jogou lá pro Photoshop. Onde ele fez uma pintura aqui. Um layer acima do sombreado. E temos aqui também um pequeno texto do Rafael Bittencourt. Novamente, uma arte dele aqui. E aí, fala um pouco do cara. O renomado guitarrista, fundador do Angra. Se destaca o pioneiro do Symphonic Metal. É, aqui é a história dele. Aqui ele vem lendo um pouco o peixe dele. Laudo Ferreira. O dono de uma sólida trajetória. Quadrinista. Alessantos aqui. Experiente educador de arte e design. A publicação não teria sido possível sem o apoio. Ah, rolou apoio. Então, aqui o nome das pessoas que apoiaram o projeto, né? O financiamento. O meu nome tá aqui. Eduardo Gouveia. Eu não lembrava que eu tinha feito o apoio. Eu achei que eu tinha feito só a pré-venda. Ou, de repente, a pré-venda era o apoio, né? Vai saber. Aqui mais alguns nomes aqui que participaram desse financiamento para o quadrinho. E terminamos aqui com essa arte aqui que repete aqueles sacerdotes lá com o chapéu de palha. Que foi composta de tipografia Durandé ou Garamont. Na imprensa em papel cuché 115. E fechamos, então, com uma guarda também. Eu acho que é igual a primeira. É. É a mesma guarda no início e no final. E encerra, então, com a quarta capa aqui novamente. Um pouco, sim, sobre o que eu notei nesse quadrinho também. Eu recebi aqui. Tem um pouco de verniz que ele tá meio que saindo da capa. Não sei se vocês conseguem ver isso aqui. Eu acho que foi uma bolha e ele veio meio amassado aqui também na lombada, aqui na dobra. Não sei se vocês conseguem ver. Nada que vá atrapalhar a leitura, mas isso aqui eu acho que foi da entrega. Ah, outro detalhe também. Eles me enviaram, então, um print aqui do Shadowhunter. Autografado pelo Rafael. E esse aqui é um item que ele já tinha sido enviado no próprio Tempo das Sombras, aqui. Ó, como vocês podem ver, é a mesma arte aqui. Só a assinatura do Rafael que tá em outro lugar. Pelo menos a assinatura não é impressa. Já é algo mais bacana de se notar. Ele, de fato, assinou todos esses postaizinhos. Quanto a valores. No site da Estética Torta, o valor de capa desse quadrinho é R$129,90. Mas hoje ele tá com 23% de desconto, totalizando R$99,90. O valor que eu paguei. Eu comprei numa promoção... Acho que foi uma promoção aqui. É, eu ganhei um descontão. Eu comprei, junto com o Renascimento, eu comprei o combo com os dois livros do André Matos, também da Estética Torta. Comprei o livro Vera Cruz. E aí teve um desconto de 20%. Não sei dizer exatamente quanto ficou o valor aqui, porque a minha compra final deu R$239,00. Meio que dividido entre os quatro itens. Mas o valor que o quadrinho estava na época que eu comprei, que foi no dia 25 do 5 de 22, ó. Levou mais de dois anos pra eu receber esse quadrinho. O valor foi R$119,90. Ou seja, tá mais barato comprar agora do que na pré-venda. E o atraso, como vocês viram, foi de dois anos, né? O produto eu acho que era pra ser lançado ano passado e acabou sendo lançado nesse. Mas não estávamos com pressa pra ler. Recebemos aqui o produto. Vai ficar bem bacana ali junto com o irmãozinho. E sei lá se depois eles não vão lançar um quadrinho do Aqua também, né? Inspirado no Shakespeare. Vai saber. Mas está aqui então o Renascimento, aqui o quadrinho que vai tentar explicar a história do álbum Rebirth, que muitas pessoas nem sabiam que era conceitual. É isso então, pessoal. Eu quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram pra folhear comigo mais este recebido aqui no canal. O livro do Rebirth, né? Renascimento, um quadrinho do Angraverso, falando um pouco sobre o conceito por trás do álbum Rebirth, do Angra. E recebemos aqui, abrimos junto, folhamos, comentamos. Então se vocês têm interesse, eu vou botar aqui embaixo o site da Estética Torta pra que vocês possam acessar lá e comprar o quadrinho. Eu não ganho nada fazendo isso. Eu faço isso apenas pra ajudar o pessoal que se interessa por esse tipo de material. E se vocês gostaram desse vídeo, eu quero convidar vocês também a assistir outros unboxings de quadrinhos que eu tenho aqui no canal. Assim como também de livros e CDs. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibar, onde eu posto eventualmente algum item na minha coleção que eu esteja ouvindo. E convidar vocês a conhecer as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. Gostou do conteúdo? Assiste também os outros demais vídeos que são feitos aqui falando de CDs, de capas, de artes, livros, quadrinhos, bandas. Sinto-se bastante feliz. Se gostarem também ou conheçam quem vai gostar, compartilhem então o canal. Se puder, dá aquele joinha pra ajudar. E um forte abraço do Eibardo.